E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD, rapaziada. E aí pessoal, eu te desafiei pra quê? Tendo em emoção, eu sei que faço de você. Quando eu olhar no esprevo, meu mano, aí na moral, só a hora que eu olhei meu esprevo que eu consegui achar o do rival. Nossa, só assim você achou um rival na periura. Porque é um rival mais rima, meu mano. Aí não é na cultura. Ele só xinga quando ele volta. Agora ele viu que ele tá errado. Agora pra ganhar ele vem aqui abaixo tentando mamar o jurado. Tá ligado que eu sou verdadeiro. Cê tá ligado que eu sou festaleiro. Ah, então fica ligado e nos desmereça. É, você que tá mamando e começou pela cabeça. Bixi, que babão de puto. Sem maldade, mano, desse jeito. Agora você vai ficar de luto. Aí meu mano, vai, vai se fugir, vai pra puta que pariu. Eu não tô babando nada. Quem abaixou ali foi você e todo mundo viu. Eu parei aqui no palco, mano. Só pra mandar o meu show. Pra ficar tranquilo com o mano chegando, mandando festaleiro por você quem sou. Eu fico acompanhando o beat e por isso que eu acerto o flow. Diferente de você que tá doidinho. Pra ganhar o Pix pro Gabigol. Realmente. O Pix do Gabigol vai ganhar só quem for campeão. Quem vai rimar de verdade, quem vai aqui pra ganhar a improvisação. Ele não rima de verdade. Ele cansa, esprendeia, ele grita. Senta ali e pula na plateia. Eu sou MC, você é papita. Não, não, não. Eu sou MC de cem, olha. Tu nem tem um orgulho, por isso que tu se é que passa vergonha. Eu rimo no meio da plateia. Você tá ligado, eu rimo agora. Você também vai passar aqui. Agora, na sua hora de ir embora. Cadê os pão, vamos pra ganhar? É, eu chego tranquilo porque eu sei que tem que ser um jogador. Contra você que fala que mano, está com o Bruno e passou. É no tanque, tem suas histórias. Eu tô ligado, é só decorada, meu parceiro. Você sabe que no rap mesmo não arruma nada. Baco na peca porque eu insisto. Mano, eu vivo disso. Chego tranquilo e calmo. Meu verso não é perfeito. Mas quando eu aceito, você sabe quem se digo. Num babo ou dos outros e nem tem papo de prefeito. Quando eu acerto, ou seja, quase nunca. O certo é ele pensar e tomar um pé na bunda. Esse aqui é o magrão, ele chega aqui e dá vida. Mas ele nunca cumpre essa expectativa. Mas tá tranquilo, você falou do bagulho do tio Lala. Porra, sabe qual que ela tá com de pé, você rala. Porque você sabe, mano, que você toma no cu. Você apoiou tanto pra mim que você me chamou pros Raul. É. De verdade, isso daí, mano, foi com braga. O bagulho nós tomou você porque nós sabemos que você tá do lado. Moleque bom e pesado, mas nós respeitamos a partida. Eu dou minha vida no rap porque o rap que me deu a fita. Não, você é amarela. Porque você sabe, você quer pagar de favela. Mano, já parei de ser amarela. Quem te deu sua vida foi seu coroa. O rap só salvou ela. Não, não. Ela me deu a vida, parceiro. Foi Deus. Ela só foi o instrumento que ele usou e escolheu. A vida que ele me deu, eu vivi nela aqui sozinho. Saí de um buraco, só vou voltar pra lá melhor. Vale aqui. É isso, cara. O final ele morre, mas vocês viram a entonação que ele jogou. Eu tô ligado. Depois dessa que você vai pra praia. É várias pregações do pastor Magrão. Chiricão tá lá na praia. E uma pátria lá pra chulha. Porque mano, sem maldade, é bacharia e só luxúria. Tudo que você fala. Porque agora você toma. Se eu vou pra praia, mano, é pra tirar uma onda. Ah, a pastora do Paris, o Algravedo, chama na praia. Ficou de lado e o pastor não te viu. Fora de graça, meu mano. Mas deixa eu te explicar. Se eu vou pra praia, quando você vai pra casa. O vento fica forte, pode te levar. E aí, da hora. Vamos chegar tranquilo, trocando rima. Quero ver o que você fala. Além de citar e jogar na cara. As batalhas que você ganha, eu emprego pra outros caras. Eu vim pra cobrar mesmo, pra peitar piracha o Sara. Mano, eu vim aqui. Que nem a MC, mano, vai. O que você fala, cara? Só que eu não aceito a vitória alheia, meu mano. Porque contra mim você dá falha. Eu sinto o momento, porque eu vivo o momento. E ganho de você no momento, aqui na batalha. Pra que eu vou falar dos outros, uma grão da turma, perceber? Eu vou falar que eu ganhei, quando acabar de você. Então primeiro você vence, e depois você já fala. Por enquanto, mano, eu tô vendo que você não tá conseguindo encaixar na batalha. A batida não dá falha. Se você fala e você não faz, eles cobram. Se você fala, mano, não tem a rima. Você é a massa e virou essa manobra. Mano, você travou, não rimou. É por isso que eu sigo sagaz. Pode cobra do MC, que eu sei que ele vai rimar mais. Tá falando mais da meu mano, na situação. Então pode vá, tu acha que com essa gima manjada fora do minto e tu vai me ganhar? Com certeza eu ganho, porque as suas também eu não vejo que é nada disso. Pra mim, mano, você tá falando e tá faltando com o seu compromisso. Porque sua cima é bem açoada. Você precisa até ter uma ajuda. Olhou na cara, zoou minha lata. Já viu sua cara, que é de sartaruga. Eu não falei. Em que momento eu falei da tua aparência? Meu mano, respeita que eu tô no clima. Só que o que eu não tenho de cara, eu vim compensar com rima. Você tá entendendo? No instrumental tu pode se achar bonito. Mas hoje tu rimou mal. Bonito eu não sou, mas eu chego tranquilo. Mostrando por você que eu completo com o resto. Aquilo que você não me derrima. Você completa só com o seu gesto. Deixa eles entenderem o que você fala. Tô tranquilo daqui, nóis assim joga. Porque se é fraco, o bagulho é como. Viva a madeira de frente, foi moral. Ele falou que eu completo com o gesto. Eu faço com rima na situação. Porque eu me venho até fazendo um libra. Vai ser um a zero, já vou estrear com a mão. Você acha que é bravo aliado? Só que encontrou o papai e veio despreparado. E aquela salva de palmas, mano? E aquela salva... Com a gente cheia, com a rima na aldeia. Eu vou fazendo aquilo que você não faz. Eu vou exercendo. Sua camisa tá de time, lá na periferia. E nessa frente o atacante, que não erra a pontaria. Demorou você ao atacante, mas ficou em choque. Agora eu vou testar se é do time do hip hop. Não vai arrumar nada, você é uma piada. O atacante vai bater na massa, a defesa tá armada. A defesa tá armada, mas ela tá furada. Por isso que a zaga só joga a raio trancada. Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima. Da trancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima. Não importa, vai pra cima. Só que cê tá ligado que eu aumento o clima. Cê vai pra cima, enquanto te otário, eu não te tacho. Que se eu tô aqui em cima, o Big Mike cai pra baixo. O Big Mike tá embaixo, né? Eu não é o undergrad. Por isso que agora eu falo nesse route. Realmente eu tô embaixo, porque eu sou MC. No dia que eu tiver embaixo, você também vai cair. Demorou você ao Zé Mané. Então cê vai descer lá embaixo pra puxar meu pé. Eu vou deixar o pé e vou deixar a rimahara. E quando cê puxar, cê vai tomar pica na cara. Pode dar pica na cara, isso pode ser. Esse cara aqui é sem o de fazer. Quer pica na minha cara, pode ser. Porque ele quer fazer com o pé, nunca falar pra não pode fazer. Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer? Eu só respondi o que cê veio me dizer. Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só lutou a cabeçada. Que ela tá ocupada fazendo rima. Só rima rara que eu mando na tua cara. Porque quando eu improviso, eu prossigo no movimento. Falou vida pesada e infelizmente tu nunca usasse. A força do teu pensamento. Mano, eu prossigo sempre pra mover. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso. E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha. Ô, tu não, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara. E cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater de você. Mas indo que apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar pica nele. Se a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rimar pra minha dupla. E eu vou sentir também. Olha, mano, que bagulho doido. Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que eu decidir, vou fazer tu seguir em dobro. É por isso que na minha frente, mano, eu tenho manéca. De boot e de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé. Mas você acha que cê rica? Tá ligado, meu parceiro? Que você não sustenta o que cê fala. Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne. E você pulasse na bala. Pra mentir, não vai arrumar nada. Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa. Você fala que a dor dele é sua. Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa. A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue. É por isso que eu não corro o perigo. Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara. Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo. Mano, cê fala não besteira. Olha o que cê fala da situação. Se tu saísse ali e eu mereci o tiro. Tu não ia tentar salvar a vida de magrão. Eu salvaria a vida do magrão. Tá ligado, truta, que eu já sou underground. E pra mim você é uma fraude. Eu já pulso a bomba e a vida dele. Tô aqui no terceiro round. Então pega o que cê, 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 cê. Eu só dou papo reto. Eu já sou perigo, eu sou puzão. Aaaaaaah!